Olá pessoal seja bem-vindo ao canal Arte, Cultura e Criação Hoje eu vou mostrar para vocês aqui umas coisinhas que eu achei Vamos ao vídeo Bom pessoal, o pessoal sempre joga fora umas coisinhas aqui A gente acha que... o pessoal acha que não vai precisar Mas sempre tem uma serventia Achei aqui umas coisinhas aqui nesse saco Que estava jogado Quando eu abrir tem uma surpresa boa Que muita gente das antigas vai saber o que aqui é Está aqui pessoal, dentro do saco Tem essas quatro rodando aqui Muito boa essas rodando Nas casas de construção Essas rodando estão cobrando 40 reais Um pacote com quatro Achei quatro dessas dentro desse saco Vocês podem ver rodando muito de boa qualidade aqui Achei essa ferramenta Não sei nem para que serve essa ferramenta Se você souber aí deixa aí nos comentários Aqui ó Completo tem aqui ó Se você souber para que serve essas ferramentas Deixa aí nos comentários Não tenho a mínima ideia do que seja Mas Eu encontrei Pessoal das antigas deve saber para que serve Ela é uma espécie de De prensa, de grampo Alguma coisa aqui Que deve ser para segurar alguma coisa aqui Tem esse gancho aqui Prende Tem esse gancho aqui Tem essa amostra aqui que serve para prender alguma coisinha Tem essa amostra Que tem essa amostra aqui Como se fosse para esticar Um pouco duro Mas está funcionando bem Dentro do saco Dentro do saco também tem pessoal Esse aqui é o melhor de todos Esse moedôzinho aqui de carne De grãos Da Araceba Feito no Brasil Quem é das antigas sabe Está bem sujo ele Mas eu vou ver se eu consigo restaurá-lo E Depois eu vou ver se eu consigo restaurar E mostrar para vocês É um moedôzinho de Acho que é de carne E de grãos também Ele tem uma regulagem aqui Para que você consegue regular E Diminuir o tamanho do Do que você quer do grão De carne Você dá o que você quer Ele tem outros implementos ali guardados Aqui Aqui ó Isso aqui você consegue regular E Está completinho aqui Funcionando tudo certinho Ele é todo desmontado Quem é das antigas Quem é das antigas sabe para que serve isso aí Bom pessoal Aqui na Aqui pertinho de Marcel O pessoal sempre Costuma jogar esse tipo de coisa aqui ó Coisa mais antiga O pessoal hoje em dia são mais É Ligado nesse negócio elétrico Esse negócio manual aqui Está ficando tudo para trás Mas quem é das antigas Esse pessoal que gosta de colecionar coisas antigas aqui ó Isso aqui é uma boa Quem mora em sítio Quem mora em sítio Quem mora em chácara Sabe muito bem o que é isso aqui E Antigamente na minha casa Ainda tinha um desse aqui Só que era bem diferente Mais pequeno Mais diferente Esse aqui é Um pouco até mais moderno do que eu tenho em casa Marca Aracebo Marca Aracebo O Edozinho completo Como vocês podem ver pessoal Uma peça aqui Essa aqui eu realmente não sei para que serve É Marca Frendor Não tenho a mínima ideia para que serve isso aqui Por favor aí Quem conhece aí pessoal Deixa nos comentários aí Para que serve essa ferramenta aí Que eu estou totalmente por fora Essa roda aqui tem uma boa qualidade Ela tem esfera Tem esfera e ela É muito mais robusta E aguenta mais peso Então pessoal Quando eu achei essa peça aqui Fiquei muito feliz Por causa que É inusitado o cara achar uma coisa como essa aqui Completei aqui do jeito que ela está É Meio difícil do cara achar Até para comprar ela já é um pouco difícil O pessoal O pessoal já está meio Se desligando dessas coisas E não estão vendendo mais Fiquei muito feliz De ter encontrado isso aqui Depois eu vou avaliar ela Para ver O que é que dá para fazer aqui com ela Eu como moro aqui perto da cidade Até agora eu não tenho onde colocar ela não Mas Se um dia eu conseguir passar morando Uma chacarazinha Nenhum sítio Alguma coisa Pode ser até que eu deixe aí guardado Como lembrança aí pessoal É coisa antiga é sempre bom ter Bom pessoal Viu também essa peça aqui ó Eu acho que deve ser algum abridor De vinho De champanhe Deve ser um abridor de alguma coisa Essa peça aqui pessoal Eu estou Como eu tenho uma boa imaginação Eu estou pensando em fazer um Um suporte para micro-retífica Suporte manual para Para micro-retífica Bom pessoal Eu estou pensando seriamente em adaptar essa peça aqui Para um suporte Na minha micro-retífica Aqui ó Ele tem um jogo de mais ou menos 4 cm Ele tem um sobe e desce mais ou menos 4 cm Que eu acho que ele vai funcionar bem Para Para fazer um suporte para micro-retífica Vou analisar direitinho aqui E ver o que é que eu posso fazer com esse aqui Aqui ó Estava no saco também Eu trouxe Fiquei curioso para ver se dá para fazer alguma coisa E talvez dê para fazer um suporte para micro-retífica Nos próximos vídeos aí pessoal Assim que eu tiver um tempinho Eu vou tentar desenvolver Aqui o suporte para micro-retífica A partir desse Desse Acho que é um abridor de vinho Aqui tem uma abertura boa Mais de 4 cm Aqui ó Eu vou tentar analisar aqui Para ver o que é que dá para fazer com ele Aqui ó Uma das curiosidades aqui que eu achei Bom No meio de tudo aí pessoal Achei esses 4 4 rodízio aqui 4 rodízio Achei esse Essa ferramenta aí Frenor Que eu não sei nem para onde vai Achei também esse 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 moedor aqui De grãos de carne Grãos de carne E Também achei esse Abridor De garrafa Como vocês podem ver pessoal Está uma abertura bem boa Aqui ó Chega até 5 cm Até a abertura aqui ó Vou lavar a cadeia total Bom Bom pessoal É isso aí Um achado aí Eu quis dividir aí com vocês aí Para quem gosta desse tipo de conteúdo aí Deixa aí um gostei E sempre Às vezes eu encontro alguma coisa aí Se vocês gostaram desse conteúdo Eu divido com vocês aí É isso aí pessoal Quem gostou dá um like Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber as notificações de novos vídeos Valeu Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau